E aí quilombo, tudo bem? Eu sou a Luque, esse aqui é o Bidê. Antes da gente começar o vídeo de hoje, já vai lá embaixo e dá aquele troféu joinha pra esse vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum do conteúdo que tá rolando por aqui, né? Também não esquece de me seguir aqui nas redes sociais, que sempre tem alguma informação, alguma coisa diferente rolando por lá também. E hoje a gente vai falar o... por que espaços de poder em geral são espaços mais violentos para as mulheres, né? Todos os espaços são violentos para as mulheres, inclusive porque nós temos essa coisa, né? Do tipo, a mulher é dada a responsabilidade do trabalho reprodutivo, então dentro de casa, cuidar das coisas dentro de casa, da vida privada, organizar a vida privada. E os homens têm, dentro da divisão que nós temos aí na sociedade, que dar conta do trabalho produtivo e da vida pública, né? É ali que eles se fazem, enquanto as mulheres organizam a vida privada com os filhos, com o trabalho doméstico. Bom ditado que atrás de um grande homem é sempre uma grande mulher. Mas se há uma grande mulher atrás de um grande homem sempre, por quê? Porque o espaço da política é um espaço masculino, é um espaço público privilegiado para os homens. E assim como os outros espaços públicos, eles não são seguros para as mulheres, o espaço da política também não. Seja a de movimentos sociais, seja do ponto de vista mais institucional. Porque a gente tem diversos casos ao longo dos anos, nessa última semana, que mostram bastante isso. Como, em geral, esses espaços são espaços historicamente ocupados por homens. É só a gente ver a quantidade parlamentar de mulheres que a gente tem no Brasil como um todo. Seja no Senado Federal, na Câmara de Deputados, nas Assembleias Legislativas, nas Câmaras de Vereadores. A gente vai ver que é um número bem, mas muito menor do que o número de homens que ocupam esses espaços. E aí, assim, se é um número muito menor, e a gente nunca pensa como é a diferença de você conseguir assegurar a vida pública, política das mulheres nesses espaços. Esses espaços, muitas vezes, não sabem lidar com agressões e violências machistas que acontecem dentro. A gente pode ver uma série de casos, né? A Manuela Dávila, quando era deputada federal, não fez nenhum nem dois discursos falando do quanto ela era alvo de ataques machistas por conta da posição dela dentro da Câmara dos Deputados. Ao mesmo tempo, temos todas as histórias da Maria do Rosário. Foi agredida de forma bizarra pelo Bolsonaro, naquele episódio que ele virou pra ela de que ela não merecia nem ser estuprada e tal. Foi uma coisa absurda, foi agressora. A Isa Pena, na semana passada, sofrendo agressão dentro da Câmara de Vereadores. A Juliana Cardoso, também no começo desse ano, sofrendo agressão machista dentro da Câmara de Vereadores do município de São Paulo também. E se a gente for contar, a Marina Brito, enquanto era senadora, sofrendo agressão e indo discutir em cima do Bolsonaro. Uma série de momentos que envolvem, inclusive, mulheres que são ideologicamente diferentes entre si. A gente vê o quanto o parlamento é um espaço tão hostil pras mulheres. E imagine pras mulheres negras, né? É um espaço hostil, é um espaço onde os homens que estão ali, nos seus grandes coronelatos, há não sei quanto tempo, nas suas capitanias hereditárias, na sua representação de casa grande, não aceitam mulheres que peitem a política que eles tocam, entendeu? Mulheres que vão lá e vão falar que o que eles estão tocando vai interferir e vai levar a vida das mulheres desse país pra pior. Porque não é só o debate da violência contra a mulher. O debate da violência contra a mulher tá diretamente ligado ao debate de como a gente vai gastar o dinheiro nesse país. Ao debate de congelar 20 anos saúde e educação. Ao debate sobre a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, né? Não é qualquer coisa. Inclusive, sobre a reforma da Previdência, tem aqui no cartãozinho, vai aparecer aqui, um vídeo da semana passada que fala sobre isso. E aí, assim, mano, em 1988, a gente teve uma campanha muito importante no Brasil que era Constituinte pra valer tem que ter palavra de mulher. Que era onde reunia mulheres de todas as legendas possíveis e imagináveis pra virar e debater o quanto no processo de repatuação desse país era fundamental pensar nas questões das mulheres e de como assegurar direitos constitucionais importantes para as mulheres. Tanto que foi quando se criou a bancada do batom e que depois veio a ser a bancada feminina que existe hoje no Congresso Nacional. Esse processo foi importantíssimo por quê? Porque foi uma resposta suprapartidária de que, ó, nós precisamos enfrentar este tema. Nós precisamos pensar o espaço da política, o espaço das leis desse país dentro de uma perspectiva que também pense o que é a maioria desse país. E a maioria desse país é de mulher. Mais de 50% da população, nós somos mais de 50% da população e a gente é responsável por criar, alimentar a outra metade da população porque todo mundo tem mãe, né, gente? Ou não lembra disso. E quando a gente é, um, primeiro, subrepresentada nos espaços de poder já demonstra o quanto a gente não quer fazer esse debate de uma forma estrutural efetivamente. Dois, quando os espaços de poder, assim como o espaço público normal que normalmente nós estamos não é um espaço seguro para que a gente coloque as nossas indignações e que a gente possa fruir nele sem ter medo é uma coisa inaceitável, é uma coisa que, tipo, só demonstra o quanto o machismo, ele estrutura e ajuda a estruturar esse sistema societário que a gente tem hoje. Três, quando a gente pensa nos debates que hoje estão colocados na agenda do Brasil política incomoda virar e falar que eles estão tirando direitos, tanto da classe trabalhadora quanto das mulheres. e quando isso vem da boca de uma mulher é pior. É pior. Quando uma mulher se posiciona sobre esses temas que, em geral, são temas que quem dialoga e quem disputa são os homens. O lugar do poder é o lugar natural dos homens, principalmente se forem brancos, principalmente se forem héteros. Quando tem mulheres que enfrentam esse debate, enfrentam de forma assertiva essas questões mais estruturais da sociedade e denunciam ao mesmo tempo o que existe de misoginia e machismo dentro das casas legislativas brasileiras elas são excicadas naquele belo papel de caça às bruxas mesmo, né? As mulheres que se posicionam, as mulheres que se colocam, elas são umas bruxas. As mulheres que se posicionam, as mulheres que se colocam, elas precisam ser caladas, constrangidas vítimas de violência, né? As mulheres que se colocam, as mulheres, elas precisam ser caladas. E as mulheres negras, temos muito disso também, de que a gente não podia se colocar, a gente não podia falar, a gente não podia fazer qualquer coisa, senão era reia. Uma série de coisas e de violências racistas e machistas que as nossas ancestrais viviam, né? E isso hoje acontece de uma forma, de uma sintonia fina diferente. A disputa pra isso não é uma disputa isolada, não é uma disputa desta ou daquela pessoa ou daquela mulher. A gente precisa pensar o quanto o feminismo, as respostas feministas, elas são de construção coletiva efetivamente e elas precisam, inclusive, pensar de uma forma ampla de como a gente consegue dialogar com outras mulheres que muitas vezes têm a dificuldade de pensar o feminismo, seja quando a gente fala das nossas vizinhas, das mães da escola e tal, quando a gente fala, inclusive, de outras parlamentares que muitas vezes também se colocam contra o direito das mulheres, né? A gente tem uma lista enorme aí de mulheres que acabam baixando a cabeça pra retirada de direitos que os homens e a direita nesse país têm tentado fazer. A gente conseguir compreender que o processo que existe de violência dentro dos parlamentos brasileiros contra mulheres importantes que vão lá e que se colocam no debate político de forma protagonista, de forma a pensar realmente o quanto as coisas que ali são debatidas e ali são colocadas têm impacto direto nas nossas vidas reais, porque é no Senado Federal, é na Câmara de Deputados, nas Assembleias Legislativas, nas Câmaras de Vereadores, que a nossa vida é decidida. Nessa caça onde a maioria é de homens e que, não obstante, violenta as nossas vidas, tirando os nossos direitos cotidianamente, aquelas que se colocam ali pra defender o mínimo que nós garantíamos. Nos últimos anos todos, tipo, da redemocratização pra cá. Com muita luta, eles vão pra cima, porque eles não, eles não aguentam. Os homens, os homens de direita, os homens não aguentam ter mulheres que se posicionem, ter mulheres que não dão um passo atrás. É importante quando a gente vai pensar a participação política das mulheres, que é pensar de formas emancipadoras, em formas que realmente leve a um processo coletivo de resposta a esses ataques todos. É fundamental. Precisa dar um passo além quando a gente fala sobre essa representatividade feminina nos espaços institucionais, porque não dá pra ser apenas uma representação feminina. Ela precisa encarar o debate que tá afetando a vida das mulheres e não ter medo. Esse foi o vídeo de hoje. Eu acho que é muito importante a gente lembrar. Tem a Merkel semana passada que o Trump se negou a pegar na mão dela durante uma visita oficial da Alemanha aos Estados Unidos. Tem toda a forma como o Trump tratou a Hillary Clinton, que são mulheres que pra mim, por exemplo, representam muito de um feminismo liberal que não vai pensar coletivamente em emancipação. Então, mas isso demonstra o quanto faz parte de um projeto político retirar as mulheres do poder, deixar o seu troféu joinha aqui embaixo, ok? Se inscrever no canal vai aparecer, tanto aqui embaixo tem o botãozinho vermelho pra você clicar e depois fazer o sininho ali, receber todas as notificações aqui do canal de conteúdo novo e tal. Mas também vai aparecer por aqui uma bolinha pra você poder se inscrever também. Eu vou deixar uns vídeos aqui que eu acho que são legais pra acessarem também. Tem tudo a ver com o que a gente conversou hoje. Mua!